Música Prima demais Não ia sossegar enquanto eu não comia esse pão de queijo aqui Ah, ligou, é um purê de mandioquinha Preço bom, menino, mas comidas chicas Agora vamos experimentar um carbonara Pela primeira vez Ah, você usa pra pegar a água sucurosa? Ih, menina! O jogo! Ai, que lindo! Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira Esse aqui é o maravilhoso canal Tá, querida Eu estou em Poços de Caldas, Minas Gerais Que é uma cidadezinha do interior de Minas Que fica bem próximo, assim, de São Paulo Fica mais ou menos umas 3 horinhas de carro A Ju dirigiu a maior parte da estrada Mas eu dirigi por uma boa horinha também Foi a minha primeira estrada na minha vida Quase chegando em Poços de Caldas Gisele dando apoio É, foi emocionada Me sentindo realizando um sonho De pegar um estradão Ai, que lindo! Tá um oizinho bem? Oi, queridas! Então, a gente tá numa... Num AirBnB É... No centro E a gente descobriu agora no elevador Subindo com o pessoal que subiu junto Que esse é o primeiro prédio de Poços de Caldas Foi o primeiro elevador de Poços de Caldas E a gente tá aqui numa região muito central Tem uma vista muito linda da janela Que eu vou mostrar E a gente vai dar uma voltinha Passar um final de semana de casal De famílinha, trouxemos o Gisele Pintcher A Gisele tá de segurança, ó Oi, gente! Veio no carro toda bonitinha Anciosa Vamos passear? Vamos passear! Gi, Gi, vamos com calma Vamos com calma, machuca E agora a gente vai passear Porque o Gisele Pintcher mata a gente E a gente tá chegando agora na terma Numa das termas Na Antônio Carlos Porque aqui em Poços de Caldas Tem essa tal da... Essa água termal sulfurosa E tem essas termas antigas, assim Da década de, sei lá 20, eu acho E aí eles fazem banhos Tem sauna Eu acho que tem sauna Tem massagem E a gente veio ver os preços Pra ver se a gente agenda Gente, olha que lindo O piso desse lugar É o piso E esse vitral no teto também Muito lindo A gente veio agendar o banho Mas não precisa agendar É por ordem de chegada E aí tem a opção do banho individual É 44 reais E o banho de ofurô Pra ser juntas É 60... 164 Mas é muito legal Porque é um prédio muito antigo Eu queria saber de que ano que é prédio? Eu acho que pela estética Deve ser anos 40, 30 É É de 1930 O prédio Tem uma plaquinha Logo ali Gente, olha que árvore linda Olha essa obra de arte da natureza Você tá linda nessa luz Você tá linda É luz de ouro Obrigada Ai, gente Olha a Juliana na luz de ouro Linda Ó, gente O prédio que a gente tá hospedada É aquele ali Primeiro prédio de poços E a gente não sabia Agora a gente tá aqui na Praça Pedro Sanches Que é, eu acho que a principal praça Que a galera vem à tarde Muita gente Tá bem cheia E muito linda também Juliana tá passada com o tamanho dos churros Churrão Olha lá, ela já foi atrás do que interessa a ela Eu não ia sossegar Enquanto eu não come esse pão de queijo aqui Eu faço coleção de refrigerantes regionais É um rolê, assim, que eu tô tendo É o primeiro que encontro que vem com um vasilhame de vidro Chama Jata F, ó Um guaranazinho Ele é mais... Claro que os outros, né? Hummm Hummm Nossa, é muito bom É de guaraná, mas tem gosto de maçã Bem maçã Hummm Morra Nossa, me lembra muito pão de queijo de escola Bem melhor do que pão de escola Acontece, gente Que se a gente vem pra Minas Gerais Pão de queijo daqui é perfeito Deixa eu provar o refresinho Hummm Eu sei que acabei de enxergar na cidade, né? Mas é uma sensação de que a cidade, ela é muito vintage Fliperama atrás da gente Olha esse cavalo aqui no meio, gente Antigão Essa ruazinha, inclusive, é uma rua que é famosa por ser uma rua bem bonita Porque é toda arborizada Gisele morrendo de frio Tadinho, a gente tá voltando só pra pôr blusa na Gisele É, pra gente pôr blusa também e depois comer Então a gente foi lá em casa Trocou de roupa Tomamos um banho Estamos renovadas Aí a gente passou pela praça E tava rolando um modão De dança de salão Mas não era no salão Era debaixo do coreto, lá na praça Os senhorzinhos todos dançando Gente, bonitinho demais E aí a gente veio jantar nesse restaurante Que chama Beco Gastronomia Achei bom, preço bom, menino Mas comida chique Vai se pedir aqui uma tafona, gente Olha que eu já tomei, viu Vamos mostrar as comidinhas Pedimos um carbonara, gente Acredita se quiser Eu nunca comi carbonara na minha vida Vai ser minha primeira carbonara Um couve Eu amo couve A ligou é um purê de batata de mandioquinha Com bastante queijo Ragu de costela Couve E a gente vai dividir, né, meu bem? Deixa eu ver, ela provou Nossa, muito suave Achei que ia ser pesado Olha o queijinho Custeludo na medida Agora vamos experimentar um carbonara Pela primeira vez Tomando vergonha nessa minha cara Bem lindo, hein? Muito bom Nossa, muito bom Surpreendente Gente, dicas para casais Eu e Juliana A gente costuma pedir dois pratos Que a gente quer provar E a gente Cada uma pega um A gente come um pouco Depois troca Cada um, sabe assim Come um pouco, troca Come um pouco, troca Melhor de todos os mundos, né, bem? É Ó, gente De sobremesa A gente pediu um petit gâteau De Romeu e Julieta Que deu uma estouradinha Ele falou Mas é um sorvete de queijo Bolinho de goiabada Hummm Petit gâteau do quê? De goiabada Muito gostoso Muito amanteigadinho Petit gâteau E o sorvete de queijo Tem um leve salgadinho Bem gostoso Não sei porque a menina Eu gosto de cequilho Sabe, cequilho é amanteigado Esse restaurante, gente Muito bom Recomendo, viu Tudo delicioso Que experiência gastronômica Esse restaurante Beco, viu Olha, sinceramente Pra gente que é de São Paulo A gente não vai a restaurante assim Porque a gente não sai de lá Sem deixar um rim, entendeu E aqui, assim Os preços super Muito bons A comida é muito boa Um bom demais Oi, querida Bom dia, querida Um novo dia Uma nova poça de caldas Estamos aqui já tomando Um cafezinho da manhã Um cafezinho mineiro Um cafezinho coado Com pão de queijo E tortinha E a gente já fez um roteirinho Hoje pro dia Vamos nas cascatas Vamos tentar fazer Banho de termas Hoje Tem muita coisa Café coado Que derrubei, infelizmente Um pãozinho de queijo rechado Uma mulher mais linda do mundo Tomando um cafezinho coado E uma tortinha de frango A gente veio aqui Nas termas São Carlos Pra marcar um momento relaxante a dois Que a gente queria fazer massagem E o banho de água sulfurosa E aí tinha essa opção de fazer Tipo assim Fechando o pacote individualmente Vai ficar 170 pra cada Fechando as duas A gente faz o banho juntas Não afurou E ficou 160 pra cada Que assim Pra fazer uma massagem De 50 minutos Mais um banhão De 20 minutos De água sulfurosa Terapêutica Que trata Musculatura Pele Ossos Várias coisas Achei que super compensou Além de ser um Uma coisa histórica também Ai muito legal Gente, tô empolgada A gente marcou pras 4 da tarde E dizem que é bom marcar antes Pra não correr o risco De você acabar não tendo vaga Não arrumando vaga Então como a gente tá ficando Hospedada bem do ladinho A gente já vê, já marcou E agora a gente vai pegar o carro Pra poder ir pras cascatas Depois a gente tem que almoçar A gente não pode almoçar tarde Justamente porque o banho É bom a gente comer Uma hora e meia antes Pra não correr o risco De passar mal Ai gente, morre legal Estou empolgada Ai gente E todo sábado e domingo Tem uma feirinha de artesanato Que rola aqui Atrás das termas Que é muito bonitinho Vale a pena visitar E agora a gente tá indo bem ali É a fonte conjunto Pedro Botelho Leãozinho Que dá pra gente Lavar a mão com água sulfurosa Vamos nessa? Ai gente É realmente um leãozinho Provar a água sulfurosa Ué Falaram que era melequento Será que essa aqui não é sulfurosa? Não tem cheiro não Que essa aqui é água normal mesmo É ué Falaram que era melequento Água sulfurosa Não achei melequento É água normal, gente É ó Água alcalina Isso aqui é sulfeta Ó o cheiro É aqui dentro que é sulfurosa A gente chega e a gente sente o cheiro É aquele sabonete de enxoco Lembra um pouquinho o cheiro de esgoto Vamos ver agora Vamos ver a água sulfurosa Eu tô tão ansiosa pra ver a água sulfurosa Ih, menina É moleza Ai, ela é Parece que você tá com sabonete na mão E é muito quente Assim, não é muito quente Insuportável Mas é tipo um banho quentão Realmente parece que você tá com sabonete Ai, que legal Vou provar Vou provar Gosto de água Água de inferno É meio amarguinho Levemente amarguinho Nossa, esse é o gosto do cheiro Tenho o gosto do cheiro Amor, né? Deve ser usado mediante receita Somente em determinadas doenças Ah, né? A gente tem todas elas Aproveite Ai, que nossa É muito quente A gente vai entrar nisso aqui O corpo inteiro É, muito quente Ai Legal, né? Ah, não é tão ruim assim, não É meio amarguinho Gosto de ovo Gosto de ovo? Isso vai dormir, né? Não tem gosto de ovo? É, não é Não é ovo amargo Abumina Uma abumina Você quer as maromas? Não, o cheiro não é tão ruim O gosto é pior É O gosto é pior Quer sentir, Gisele? Não pode lamber Eu não sei se cachorro pode Ah, só um pouco pode Ela gostou Ela gostou Ela gostou Ela gostou Ela gostou Ela ficou andando Ela fez cara de ruim A peito Gostou sim, ó Ela gostou Ela gostou Ó, gente Água Alcalino Bicarbonatada Sulpetada 45 graus Uso interno Pode beber, então Doenças inflamatórias Infecciosas Crônicas Nefragias Doenças crônicas de pele Doenças alérgicas Doenças pulmonares Crônicas Falei que a gente tinha Bronquite crônica É o que eu mais tenho Asma Gastrite, úlcera Todo mundo Ter visão de ventre Colite crônica Ih, menina É pra nós mesmo Porém tem ação laxante É, a Juliana leu Ele que tem ação laxante Daí não pode não Pra gente não pode Ó, os banhos servem pra reumatismo Pro urido Não sei o que é isso Psoríase Deumatite seborrica Ó, vai ser bom pra minha cabeça A Juliana pediu pra eu sentar aqui Pra ela fazer uma margenzinha Bonitinha de cobertura Ficou bonitinha? Você sabe que o lugar Que a gente fica bonito Significa, né? Ah, que é bom pra nós Tudo aqui chama Junqueira Tudo chama Junqueira, gente A rua que a gente tá hospedada Chama Rua Junqueira O café era Junqueira Inclusive a gente encontrou a Isabela Um beijo pra Isabela Que falou que a cidade É realmente muito linda Por uma semana Ai, também teve o outro moço lá Que fundou o prédio Que era Ribeiro Que eu também sou Ribeiro, né? Eu sou Junqueira Ribeiro Ai, eu tô tipo assim, gente Será que realmente existe Alguma coisa familiar aqui pra mim? A Juliana falou que eu tenho O sangue de colonizador Então pegamos nosso Belíssimo carro alugado Tamo indo agora pra Cachoeira das Antas E eu não estou dirigindo Deveria pra treinar Mas não estou Porque fiquei com o violão Estou de... Ai, esse caiu a marcha Não, não sei Ele fazendo o pimentão dela Chegamos aqui Deixamos lá o carro No estacionamento Aqui da... Pra ir pra Cachoeira das Antas É só pegar a estradinha E ver a placa Porque o Google Maps Não estava sabendo Se não a gente Mostrar muito onde era não E a gente passa por uma represa Ai, que lindo Essa cachoeira que a gente acabou de mostrar É a Cachoeira das Andorinhas Que fica no mesmo complexo Da Cascata das Antas Tem uma represa Ai, tem a Cachoeira das Andorinhas Que é bem bonita E agora a gente tá aqui Procurando a Cachoeira das Antas Chegamos aqui na Cascata das Antas Ela é bem grandona, gente Não tá muito cheia, né? Não tá chovendo Não tá em época de chuva Bom assim Porque eu morro de medo de trovar d'água Não dá pra nadar Sabe? A água Ela tem um cheiro Eu não sei se ela é sucurosa Não é quente É bem velado Ai, linda Eu amo Cascata, gente Cachoeira Ai, eu amo A gente chegou agora nas ruínas Que no complexo da Cascata das Antas Tem essas ruínas Era parte da antiga hidrelétrica As plantas tomaram conta Ai, gente Eu amo ruínas Vocês gostam de ruínas? Eu amo ruínas Porque depois a natureza toma conta, né? E aí fica aquela construção humana quadrada E aí a natureza, tipo, domina Ai, eles tão bonitos Você fica bonita nas ruínas, né? Sim Elas tão arruinadas Arruinadas? Não Agora a gente acabou de chegar aqui no Cristo Redentor Gente, eu amo essa coisa de posse de caudas ter Cristo Redentor A vista daqui É esse negócio daqui Olha essa vista aqui Mano do céu Ó, gente A gente conseguiu reconhecer Aonde a gente tá hospedado Tá vendo? Aqui é a Praça As Termas Logo aqui É esse predinho aqui, ó A gente tá hospedada Olha o tamanho da cidade Gigante É uma cidade gigante Aí tem uns bondinhos também Que descem até quase o centro Só que é 60 reais por pessoa Daí a gente resolveu fazer massagem, né? Melhor Falando pra Juliano que parece o Google Maps na vida real Gente, olhar assim de cima Vou ver tudo Só que é verdade Não é drone É analógico Ô, Crustão Ele é pequenininho Mas é bem imponente também Tô aqui na Termas Não gravei enxergando Porque eu tava atrasada E eu acabei de passar por uma sessão de massagem 50 minutos com a Laís Vou mostrar ela já já Ela saiu aqui pra eu poder gravar tranquila Mas olha que lindinho, gente Que é a sala Toda lindinha Tinha até uma banheira aqui Antes fazia banho aqui nessa sala Ai, gente, que delícia a massagem Meu Deus 50 minutos de massagem Que gostoso Gente, isso aqui é a Laís Que acabou de fazer massagem em mim Oi, pessoal Venham conhecer as Termas Aqui é um lugar de relaxamento E vocês são muito bem recebidos Muito bem-vindos aqui com a gente Gente, maravilhosa Sério Que mãozinha Que mãozinha Gratidão Agora a gente chegou no Okuro Que é o banho de casal Porque o individual É uma banheirinha individual Mas pro casal é o Okuro É muito gostoso Não é tão quente Eu achei que ia ser muito quente Mas é ótimo Porque eu nunca pressionava É A pressão da Juliana caiu na massagem E essa daqui, o Okuro Ele é hidro também Na hidromassagem Agora ela tem uma textura assim Parece um sabonetinho Mas ela é menos sabonetuda Do que aquela da ponte É isso, eles põem cheirinho A gente escolheu café verde Café verde e alecrim Gente, quando acaba E sai no frio Você tá com o corpo quente Tá frio demais O que eu falo Ai, que bom do chum Um novo dia Uma nova poça de calda E uma Luísa derrubada Ai, menina Gripei Mas gripei assim Com vigor Tô muito gripada Tive febre madrugada Tô com a dor no corpo Assim, insuportável Pensa assim Quando você ficou Mais gripada na sua vida Eu tô assim E aconteceu logo depois Do banho sulfuroso A gente foi tomar um chocolate quente Eu fui ficando meio ruim Meio ruim Meio ruim Quando chegou uma hora Eu falei Meu Deus, eu tô muito ruim Mas não foi por conta Do banho sulfuroso Eu acho muito importante Ressaltar Muito provavelmente Eu já estava com o vírus da gripe Aqui querendo entrar em mim Já tava aqui de alguma forma Eu ainda não tava tendo sintomas E aí o banho sulfuroso Ele... Eu fiquei com o corpo muito quente Quando eu saí Tá bem frio, né Eu tomei um choque térmico Muito grande E eu acredito que foi isso Que me derrubou Não culpem o banho sulfuroso Mas eu estou acabada E a gente tinha planejado Fazer várias coisas No dia de hoje Mas eu não vou dar conta Assim, eu tô muito mal Assim, eu tô reunindo As minhas últimas forças Pra eu conseguir tentar ir no mercadão Eis que já estou em casa No final das contas Não deu pra ir no mercadão Olha, imprestável é a palavra Assim, não tava conseguindo nem andar direito Tomar café foi difícil E tomar café foi difícil Aí eu falei Olha, bem Eu não vou conseguir no mercadão Tô esperando no carro Enquanto ela ia na farmácia Comprar remédio pra mim Voltamos Então foi isso Então foi isso No final das contas Ficou faltando mercadão Ficou faltando parque do Junqueira Alguma Junqueira lá, gente Ficou faltando o relógio Ficou faltando bastante coisa Mas eu espero voltar pra Poços Espero poder conhecer essas coisas Que não deu pra conhecer dessa vez Mas eu ainda quero voltar muito pra lá Ainda quero fazer muita viagem Esse ano Espero que você tenha gostado desse vídeo Fica a minha recomendação Vale muito a pena ir pra Poços de Caldas É muito próximo de São Paulo Então pra quem for de São Paulo Região É uma viagem muito gostosa de fazer E eu adorei Apesar de eu ter ficado doentinha no final Não tem nada a ver com a cidade Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau, querida E um beijo, querida